Um dos temas mais perguntados aqui no blog, que é sobre aneurisma cerebral, né? E principalmente o destaque da pergunta sobre o tratamento do aneurisma cerebral. Então, quando a gente fala de aneurisma cerebral, obviamente a doença é muito grave, né? Quando rompe esse aneurisma, a morbid mortalidade dele é altíssima, né? Mais de 50% dos pacientes ou morrem ou tem uma sequela grave desse aneurisma. Então, é um tema que leva muita curiosidade. As pessoas perguntam e pesquisam muito sobre aneurisma na internet, né? E eu vou colocar pra vocês a pergunta mais comum, que é quais os possíveis tratamentos do aneurisma cerebral, né? Primeira coisa, não é bem um tratamento, mas é uma forma de você acompanhar esse paciente, né? Alguns aneurismas, eles não são tratados. Por que não são tratados? Ou porque o aneurisma, o paciente tem alguns riscos, né? Ou até situações clínicas que impedem ou impossibilitam a cirurgia, ou aumentam muito o risco de uma cirurgia. A decisão clínica do paciente, já que nem todo aneurisma, né? Ele rompe. Então, tem estudos, né? Como fez, isso, isso, que você analisa qual o risco de sangramento de esse aneurisma. E a gente, como neurocirurgião, coloca isso pro paciente. Eu costumeiramente indico tratar, a depender, obviamente, da idade do paciente, né? E alguns contextos, né? A vontade também do paciente. Porque quando rompe o aneurisma, é uma doença muito grave, né? E quais são os tratamentos do aneurisma? Tratamento endovascular, sem dúvida, que mais cresceu nas últimas décadas, né? Cada vez os materiais que o endovascular utiliza melhoraram. Então, antigamente, né? Algumas localizações, como o cerebral médio, né? Alguns aneurismas complexos, gigantes, não era possível tratar com o COI ou pelas técnicas endovasculares. Hoje é possível com diversão de fluxo. Então, sem dúvida, o tratamento endovascular, ele ganhou um destaque importante nesses últimos anos, né? Obviamente, não é o único tratamento. A microcirurgia vascular também é um tratamento. É o tratamento mais antigo, que mais foi feito, né? E, geralmente, o neurocirurgião vai avaliar entre as três possibilidades, né? O tratamento, só acompanhar o paciente, explicando o risco de ruptura, tudo isso. O tratamento endovascular e o tratamento microcirúrgico. No caso do tratamento microcirúrgico, é feita uma pequena craniotomia, colocado um clipe e excluído esse aneurisma. Cada uma dessas técnicas tem os seus prós e os seus contras, né? O neurocirurgião vai analisar cada situação, localização, vontade do paciente, sem dúvida, né? O tamanho, as complicações clínicas que esse paciente pode ter. E, dentro desse contexto, ele decide qual é a melhor técnica. Então, basicamente, essa é a nossa explicação sobre os tratamentos de aneurisma. Qualquer coisa, deixa no comentário que a gente vai tentar responder. Obrigado. Obrigado. Obrigado.